Boa tarde, Natalha. A Mostra de Leirante começa aqui em Paguatinga, a noite da noite. Na próxima quinta-feira, para o Rio de Janeiro, na terça-feira, segue para o Dama, e por último, a última instituição será no dia 25, no Mundo de Bandeirante. Os moradores dessas quatro regiões administrativas vão terão assistir filmes locais e nacionais independentes, e o melhor, de graça. Aqui comigo está o produtor da Mostra, Walter Faça. Cheguei só um pouquinho mais para cá, Walter. Cheguei mais um pouquinho para cá, Walter. Vai para trás um pouquinho, Walter. Aí, aí. Vem para trás um pouquinho, Walter. Aí, aí. Então é por que você não vai parar de fazer. Quem quiser assistir ao filmes, pode consultar a programação no site do reportem. E o facebook.com.br E o facebook.com.br E o facebook.com.br Atenção na verdade tá no youtube quer que eu desligue lá a gente coloca no youtube deixa rolar você quiser que abaixe mais tá desligado qualquer coisa vai no meu vai tá desligado e aí desligou a da carol desligou da carol desligou a carol desligou Obrigado.